Fala galera, beleza? Fênix aqui na área. Vamos demonstrar hoje aqui o pedal Easy Drive em Booster. Pedalzinho bacana aqui da NIG, beleza? É um drive de baixo ganho, low gain, beleza? Vou usar minha Cort G260. Captador Slace Sensor, beleza? Ligado aqui no Meteoro Falcon 50G. E o gabinete é o Selection com um de 12 e V30, beleza? Ligado aqui no V30, beleza? Ligado aqui no V30, beleza? Bolsa aqui no V30, beleza? Pelo V30, beleza? Ligado aqui no V30. Diminui um pouco o ganho aqui Desligado Só realça as frequências, bem bacana Você aumenta um pouquinho aqui o ganho Bem bacana Esse chiadinho é de pedal que está guardado há muito tempo, tá galera? Tem que botar um álcool isopropílico aqui para limpar os contatos, beleza? Então vamos lá, eu vou botar um delayzinho aqui Fá e Cronos Fá e Cronos Bem bacana galera, esse pedal aqui Aproveita e se inscreve no canal, dá uma moral Confere o vídeo que eu fiz com esse pedal também O vídeo anterior Com a Fender Sontercross Made em Brasil, beleza? Então vamos nessa Tirar mais um som aqui Tô usando posição 4 aqui da guitarra, tá? Agora é captador do meio e braço Agora é captador do braço Voltando o delayzinho E agora é captador do meio e braço E agora é captador do meio e braço E agora é captador do meio e braço E aí E aí É isso aí galera, um abração Fiquem com Deus Confere os outros vídeos também Do S Dream, outros pedais da NIG Coleção de pedais, coleção de guitarras Amplificadores, gabinetes e tudo mais Um abração, fiquem com Deus Até mais